O Operário partiu para o ataque desde o início de partida no Germano Krieger. E logo no primeiro ataque, ela sobrou para a Javier Reina fazer 1x0 o Operário. Com chances mínimas de classificação para as quartas de final, o Azur espoupou o titulares. Foi com o time reserva. E a equipe foi envolvida pelo Fantasma. O primeiro tempo foi de domínio total do time da casa. O goleiro Jota teve muito trabalho. Nesse escanteio de Rodrigo Pimpão, o zagueiro Fabão fez contra. 2x0 o Operário. Depois, escanteio do outro lado. Reina cobrou, Jota não conseguiu tirar e no rebote ela sobrou para Paulo Sérgio fazer o terceiro. 3x0. A única finalização do Azur na primeira etapa foi longe do gol. Já o Operário poderia ter feito mais. No segundo tempo, o Operário seguiu criando as melhores chances. O goleiro Jota evitou uma goleada. E o placar final ficou o Operário 3, Azur espato branco 0. O Operário terminou na liderança da primeira fase. Já o Azur encerra a participação no décimo lugar com 11 pontos, garantindo vaga na primeira divisão em 2023. O time foca agora no jogo da Copa do Brasil, a segunda fase que será na quarta-feira contra o Mirasol.